Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing com o terceiro episódio de WRC4, com dessa vez o jogo de vez na chamada, não entra, não invade o vídeo, né? Não sei de nada, velho. Estava fazendo uma stream aqui de boa. Não sei chamar de hack. É, pra não ser chamar de hack, o cara tem que fazer live stream, velho. Eita, no por do sol agora, que coisa linda. Então no próximo já deve ser a noite, né? Nossa, esse blur tá muito da hora, velho. Mas esse tá em qual hora ali? Da Alemanha. Deixa eu passar no da Alemanha. Não, não tem de noite. Tem não? Não. Vai ser legal. Ô, fucker. Esse por do sol é lindo, velho. Ô, louco. Curti. Eita, quanta chicane aqui no começo. Jesus. Tem uma hora que tem duas chicane em seguida, assim. É, hora pra dentro. Ah, errei, velho. Moral. Na boa, você falou que eu te rali, velho. Falou. Ali da cara. Eita, tem isso aí? Não, não tem sorte de morrer, não. Tem que chegar sério, que agora que tá 12x11, vai até 13 rounds. Tem que ganhar mais um round aqui. Essa chicane aqui que você tava falando, que depois de puxar pra direita subindo. Eita, maui. Eita, maui. Se a esquerda não tiver perdido. Se a esquerda não tiver perdido. Beleza. Seria outra coisa. Fazer um corte no VJABATO. Não acredito. Pô, tu merece. Eu vou continuar essa aqui. Tem que falar com o Bertilho. O Bertilho. Porque dia 2 e 6 de janeiro, eu vou lá pra perto dele. A esquerda, direita. Não entendi nada. Ai. De dia 2 a 6 de janeiro, eu vou tá lá perto dele. Vou tá indo no meu brilho. As costas. Eita, eita, eu vou botar direto. Tá vendo o que ele tira, fica desconcentrado. Tem que... Dá pra ir batendo tudo, véi. Vê. Concentra, concentra. Concentra, para de levar as coisas no meio da pista. Eu sei, trabalhou. Você só tá em um carro de WRC de tração dianteira. Só isso. Outra coisa. A sensação de velocidade desse jogo ficou bem melhor. Você tá... Eu tô nesse carro aqui e tá de... A sensação de velocidade tá boa, véi. 78 km por hora, 80 km por hora. No outro não. Era muito lento, sei lá. WRC 3 era... A sensação de velocidade nesse carro júnior aqui. Era muito baixa. 40 km por hora. Parecia que tava lento pra caralho. Essa sensação de velocidade é muito lento. Ai, eu vou sair do crossfire e vou jogar WRC também. O problema aqui é que... Não tem mais a pintura. Você não pode fazer só a pintura. Droga. Eu gostava do sistema de personalização do... WRC 3. O problema é que... Essa coisa de equipe pronta é um saco. Você poderia escolher entre fazer sua equipe ou equipe pronta. Como tinha no F1 2006. Tinha dois modos. Você montar sua equipe... E a equipe pronta. Era muito da hora. Formou 2006 do PS2 que eu tô falando. Não sei se do PS3... Tinha. Eita. Quase eu caio do penhasco aqui, velho. Cua fechada pra esquerda pra cair do penhasco. Sem nenhuma proteção. Chicane, maroto. Eita que eu fiz linda essa chicane. Eu cortei assim e acelerei. Fazendo ela como... Não tivesse nada ali. Como se fosse a curva aberta. Eu quero o rally de verdade. Por que colocar o primeiro rally de um asfalto? Essa fica muito fácil. Bandeira espanhola. Hum, espanhola. Uh! Vamos ver quantos segundos eu fiquei do segundo colocado. 3, no. 4 minutos e 1. Oi! Olha o replay mod aqui. Olha que replay da hora. Que replay da hora. Eu gostei do sistema de replay também. Ficou uma coisa realística. Não ficou aquela coisa dramática. Apesar de eu gostar do sistema de... Do replay do Dirt 3. Eu gosto de um replay mais... Realístico. Ficou da hora. Uhum. Mas o melhor replay que tem pra mim é do Grand Tourism 5. Então... Muito bom. E do Forza também, ótimo. Tipo, eu tenho o sistema de replay realístico. E tem o sistema de replay... É... Como é? Cinemático. O Forza é mais esse estilo. E do Grand Tourism é mais realístico. Sim. Todo mundo fala isso, Henrique. Tipo, todo mundo que eu escuto fala que comprar um SSD pro PC é a melhor coisa que você pode fazer no PC. E dizem que o PC fica muito rápido. O seu é SSD? Tem SSD, João. Oi? O seu tem SSD? O meu... O meu PC? O seu é? Não. Tô só ouvindo falando que botar SSD é o melhor que tem. Stage... Stage 4. 5, na verdade. Não vou falando 4. Não tem nada pra consertar no carro, que bom. Próxima corrida. Ok, Ju. Só vai faltar mais outro terminando, né? O vídeo. Vamos lá. Eita, caiu a internet. Oh, beleza. Beleza. Procedo. Enquanto o João não vem, né? Eita, o FPS caiu. O HD foi embora? Não. Pode ter sido. Olha o meu irmão me chamando. Olha o meu irmão me chamando pra cortar o cabelo. Cortar o cabelo porque cortar o cabelo é bom, né? Esse aqui é meio no outubro. Meio na nuvem. De Buenas, na Lagoenas. Vou fazer um pause no vídeo e já volto. Bom, galera. Vamos voltar pro vídeo, né? O João sumiu. Agora tá o César comigo aqui. O Rio. É, é. É o César. É o César. Aqui o João sumiu. E o Reginho não me responde no WhatsApp. Então, eu guardo. Entra o Bosta. Bosta. Essa já é a penúltima etapa. Chicane, chicane, mais chicane. Essa porra. Eita, lá vou eu fazendo merda. Eu aumentei a voz do cara pra ficar melhor. É, ficou bem melhor a voz do cara, velho. Agora dá pra ouvir. Dois left. Left 3 já é mais fechado. Ô, Igor. Escuta o cara. Left Hungry, right 3. Ó, queijo. Tem que manjar dos Paranauê, cara. Dos direitos, é... Dos GPS. Faz esse fad, hein? Tem que manjar dos Paranauê. Sabe qual é o nome do meu segundo piloto? Ou do meu co-piloto, na verdade? Jacinto Pinto. Puta, cara. Eu tava sem ideia. Ih, eu vou capotar. Quase. Eu tava sem ideia, velho. Eita, caralho. Quase eu passo direto. Hanbrick. Hanbrick. Cuidado. Heap na direita. Hanbrick. E Heap na esquerda. Hanbrick. Heap na esquerda. Meu deus, Jesus. Então galera, dia 18 de janeiro eu vou pra Curitiba. Aí talvez eu vou passar lá na casa do João. Aí vou ver se eu faço vídeo de força, assim. Ó quem sabe fazer vídeo de força com o canal, né? Que ostentação. Não, não, não. Só que não. Ele vai deixar chocar. Desculpa. Ele vai deixar assim. Dois, 5. Left, right, chicane. Left, 4. To the left, 3. Then left, 2. Right, 5. Left, 3. Long. Left, 3. Long. São 2. Left, 4. Right, 3. Then left, 4. Seja mais especifico, cara. Meu copiloto não é muito especifico, não. Ele é bem especifico, eu que sou burro mesmo. Olha isso, cara. Não, sério, eu não sei qual é pra usar. Eu fui direto na árvore. Game option. Eu não sei qual é a tecla pra... Third person camera, HUD option, gama. Eu não sei qual é pra usar pro replay, véi. E agora? Eu vou de cara com a parede. Ae, achei. Nossa, foi a primeira tecla que eu... Primeira tecla que eu cliquei. Já foi. Ainda pode ajustar um pouquinho aqui. Não perdi muito tempo. Já que meus tempos são muito baixos. Muito boss, né? Né, Cesar? Que? São muito boss, né? Não, porra. Então, direita, direita... Eu não sei o que você vai, né? Bosta. Você bosta. Bosta. Hérpin, left. Então, direita, 4. Para a esquerda, 4. Essas curvas, like a Monaco aqui. Like a Monte Carlo. Monte Carlo aqui é na neve. Da hora. E Hérpin, left. Drop outside. Left 6. Into Heerpin, right. André. Eita. Left 6. Into Right 6. Then left 5. Fiz da horinha. Left 3. Long. Feito. Left 3. Keep middle. Vai dar merda, vai dar merda. Right 4. Salto, vai ter... Tem salto. Eita. Left 3. Then right 3. Into Right 2. Then inside. Nossa. Left 2. Caraca, véi. Left 5. Into Left 3. Long. Tem que prestar muita atenção no que ele tá falando. É muito crucial que você preste atenção no seu copiloto na pista ao mesmo tempo. É muito tenso. Gravar o vídeo ao mesmo tempo. Meu Deus. Jacinto Pinto é um bom copiloto, cara. Você vai te sentir. Ai, meu Deus. Sério isso? Sério isso? Quase na parede. Não, não, não é, não é, não é, não é sério. Relaxa, não é sério. Quase na parede. Ei, isso é o mesmo tração da outra pista. Agora que eu percebi isso. Ah, não, não é, não. Finish! I win! Mais uma. Né? 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 Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece do feedback maroto aí. Né? Aquele like. Aquele favorito. Aquele dislike se você não gostou do vídeo. Comentário, claro, tem que comentário. Diz favorito, favorito é GG. Nossa, tem um favorito muito melhor. Tem um diz favorito também. Assine o canal pra novos vídeos. Pra conferir novos vídeos. Segue aí. Qual é o que eu sou a Wesley? Que é zoeira? Não. Vai. Se segue no Twitter, é arroba Slenderiman. Confere o último vídeo. É, Slenderiman, Slenderiman. Curte a page. Vamos no Slenderiman. É nóis. Que tá. É nozes. Aqui nos nozes. O Jacinto que falam tchau. Olha isso, véi. Os caras ficam no sábado ouvindo esse som alto. Olha a coisa dessa. É Penalty Cancer Region.